Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal e esteja realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não vamos perder muito tempo, bora continuar assistindo aqui aquela saga do Rock Balboa lá do canal do PeeWee. Saga Rock Balboa e Creed. História, curiosidades e discursos, parte 2. Vamos acompanhar juntos aqui todas as opiniões que eles vão falar a respeito desse filme maravilhoso que eu gosto para um caramba. Bora! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Haters, a poderosa Black Shark já tá ali pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Exatamente. Semana passada tivemos a primeira parte da saga Rock Balboa e tá na hora de voltar aqui e falar dos outros filmes dessa saga maravilhosa. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica no cartãozinho e corre lá. Mas se você assistiu tudo bonitinho, relaxa aí, mete aquele cruzado no like, porque tá começando a parte 2 da saga Rock Balboa aqui no canal PeeWee. Top! Não bate na mesa! Não, desculpa, ela tava desgrudando. Ah tá, desculpa. Foi se eu queria. Posso? Let's get into like! Nossa, cortou legal ali o microfone. Após três times muito bem sucedidos de rock, o Stallone decidiu que ia continuar, porque obviamente, né, cara, quando dá dinheiro não pode parar. Esse daí pra mim é o seguinte, agora na história a gente vê que apareceu um tal de Ivan Drago, um cara da Rússia, que nunca lutou profissionalmente, porque ele tava lá no país dele, lá no Tira Liga Profissional, só que ele tava chegando nos Estados Unidos e desafiando geral. Falou, ô Rock Balboa, luta comigo aqui que eu vou te dar um pau. Só que é o seguinte, cara, enquanto isso, nosso amigo Apollo Creed tava meio pra baixo, porque fazia muito tempo que ele não lutava, as pessoas lembravam dele como um campeão, só que como tinha um outro cara melhor que tava aí no momento, ele tava aí pra trás. Ele começou a ficar esquecido, né, as pessoas já não tinham mais aquela memória do Apollo Creed e tal, e isso começou a incomodar ele. E aí, quando surgiu o Ivan Drago, ele pensou assim, cara, essa é a oportunidade perfeita pra eu desafiar esse cara e mostrar que Apollo Creed ainda existe e ainda mandou bem. O Rock chega pra ele e fala, ô meu amigo, você é uma ideia meio ruim, né, você faz muito tempo que não luta, você é meio ferrujado. Mas daí o pessoal já começa a falar, não, não tem problema porque essa luta aí vai ser mais uma exibição. É sempre assim, ele sempre fala que vai ser uma exibição e não sei o que lá. Só que daí, mano, acontece que não era bem uma exibição desse jeito, né. Foi guerra. Cara, era tudo menos uma exibição, porque o Apollo chega no dia da luta e ele chega e os erigdons, sapucaí, show do James Brown, aquela história toda, né, cara. É muito tosco, velho. E ele toma uma surra, mas ele toma uma surra, o Ivan Drago parece uma máquina. E aí ele chega pro Rock e fala assim, ó, o Rock diz assim, cara, é melhor tu parar, meu, tá apanhando demais. Ele diz assim, não ouse jogar a toalha, não ouse acabar com essa luta, eu luto até morrer. Não morro. É, e é o que acontece, ele luta até morrer. Realmente. Porque ele leva um cacete, mas ele apanha muito e daí o Rock tá com a toalhinha na mão, o treinador do Apollo olha pra ele falar, joga a toalha, joga a toalha. E o Rock não joga a toalha, velho. E dá uma vontade de dar um soco no Rock pra ele jogar a toalha, né, cara. E ele não joga e o Apollo morre. Uma morte tão anticlimática. Morreu com o enterro, o discurso foi. Vou dizer uma coisa, você olha essa cena e tal, e analisando uma estrutura básica de roteiro, você imagina que esse problema do Rock não ter jogado a toalha vai atormentar ele depois. Ou vai ser um motivo de dar uma briga entre o treinador do Apollo e o Rock, mas não. Ué, isso simplesmente é esquecido do roteiro e é como se não tivesse acontecido. É, essa história da toalha, ela fica completamente esquecida. Essa morte da Apollo é curiosa, assim, porque ela não tem muito desenvolvimento, de repente ele tá morto. Aí tem essa história da toalha que deveria traumatizar o Rock, mas não, eles só lembram que o Drago matou o Apollo. E aí o Rock quer bater no Drago porque o Drago matou o Apollo. Ela se resume a isso, a vingança deles. E ele meio que não tá nem aí que o Ivan Drago é um monstro e pode matar ele também. A Adrian até fala, ô, papagaio, né? Papagaio de pirata. Fica assim, ô, ô, ele vai te matar, ele vai te matar. Mas ele tá nem aí. Saúde, saúde. Aí fica a Adrian sabe falar depois de um tempo, né? Mas ele não tá nem aí. Ele desafia o Drago e a esposa dele que tá junto, né? Porque o Drago, ele praticamente não fala. É um robô. Quem fala, ele é um robô. Quem fala por ele é a esposa dele, a Ludmilla. Hoje você não me na... Hoje, meu caraca, saca... Hoje eu vou dar um like no clube. Gostoso! É essa a Ludmilla? Não é bem essa a Ludmilla, mas a Ludmilla tá lá. E eles falam o seguinte, Roque, a gente te dá uma chance de lutar contra o Drago, mas só se for na União Soviética, porque aqui os caras tão querendo o couro dele. E aí, cara... Não, mas pera, antes dele fazer isso aí, tem um videoclipe de oito minutos dele andando de carro com música tocando no fundo e flashbacks dos outros filmes. É, nos filmes anteriores a gente tinha montagem de treino, que era a música e o treino. Aqui, aparentemente, faltou roteiro. E deu ruim. Então, o que eles fizeram? Eles botaram três montagens. Esse filme não tem uma montagem, ele tem três. Tem a montagem do Stallone triste andando de carro. Tem a montagem do Stallone chegando na União Soviética, que ele vai treinar numa cabana no cu da União Soviética, no meio da neve, um treino que não faz sentido nenhum, carregando carroça lá. O Michael Phelps usou esse treino aí. É, o Michael Phelps já treinou desse jeito, mas aí... Não, mas tudo bem, não importa. E tem mais um ou outro treino que depois realmente ele começa a treinar. É o treino, né? Porque é o seguinte, ele tava meio assim, desenchavido, não tava treinando tão bem, mas aí a Adrian aparece e ele começa a treinar bem. Esse é o lance dele, né? Esse homem, se ele não dá, antes ele não consegue. Sexo! E aí a Adrian, mais uma vez, tem o papel dela, que é fazer o quê? Nem pra falar assim, mandou bem, Rock. É só? Ah, só um detalhe, eu sei que tu ia querer tirar esse aqui do roteiro, mas nesse filme aqui tem um robô do Pauli. Ah, tem um robô nesse filme. Cara, é tosco. Tosco. Tosco que chega a doer. E eu só tenho que concordar com eles. Quer dizer, esse robô é muito ridículo, meu Deus do céu. Tentaram dar um ar de futurístico, futurismo, sei lá, no filme, mas foi muito tosco, na moral. Tirando isso, eu gostei do filme, cara. É o seguinte, o Rock vai lá pra cabana e ele vai com o Duke, que era o treinador do Apollo, e com o Pauli, né? O Duke esqueceu também a história da toalha também. O Duke também esqueceu, era isso que eu ia falar. Ele também, a história da toalha é dane-se, eu vou treinar o Rock e vingar a culpa do Drago. Eles têm um diálogo, e eu falo, esse é o momento, perto do final do filme, né? Antes do treino, ele vai falar, Ô, Rock, você mandou uma hora nessa aí, né? Você podia até jogar da toalha. Mas ele esqueceu. O velho tava com uma cabeça ruim. Será que eu tô com Alzheimer? Será que eu vou desenvolver um Alzheimer? E aí tem aquela música Burning Heart no treino do Rock, tem ele levantando carroça, tem ele correndo dos agentes russos, e tem a coisa mais idiota dessa saga, que é o momento que ele vai no espelho, olha a fotinho do Ivan Drago, amassa ela, e olha com cara de mal pro espelho. Com barba falsa. Com barba falsa. Oxi. Meu, esse homem tem barba. E eu não tenho certeza que ele tinha barba. Não podia esperar umas três semanas pra gravar um negócio com a barba dele? Ah, era mais fácil botar os penteiros lá, cara. E depois de treinar carregando carroça, pisando na neve, um treino que é perfeito pra se lesionar, o Rock chega no dia da luta. Não, não, a gente tá escrevendo detalhes, cara. Eu sei que esse vídeo vai ficar comprido, mas não tem problema. Vai. Porque ele tem o contraste. Enquanto tá o Rock lutando na neve, levantando carroça, aparece o Ivan Drago usando máquinas super modernas, levando injeção de asteroides. Nossa, acho que hoje. De asteroides. Então aerolitos. Ficando muito louco, robozão e tal. Ele é todo tecnológico, enquanto o outro tá, sabe, tá rolando. Tá um crô escravo. O Rock babão é um escravo, aquele treino como um escravo, mas chega no dia da luta, ele bate de frente com o Drago. E aí a gente precisa dar os méritos também pro filme, que essa é a melhor luta até então, assim, em termos físicos, sabe? Porque eles realmente se bateram de verdade, tanto que o Stallone tomou... O Stallone tomou... Ele disse pro Dolphins, ele bate de verdade. E ele bateu de verdade, o Stallone ficou quatro dias na UTI. Levou um soco no peito, quase perdeu o coração. Quase morreu ali no meio da luta, mas de fato a luta é boa, né? Eles realmente... Dá pra ver que eles estão se socando, assim. Nossa, né? Tem... Eu adoro, que é um artifício que eles usam em todos os filmes, que é encher o cara de água, ele dá um soco e voa aquelas partículas de água. O cara tava com dois vizinhos na água na boca. É lindo. Cara, essa lua que tu trouxe aqui, tu bota a bunda nela, né? Porque tem um cheiro horroroso. Nossa! Depois de uma porrada de rounds, soco pra um lado, soco pro outro, o Stallone já devia estar morto. Luta livre, jogar o cara. Luta livre. Eles finalmente chegam ao final dessa luta, quando o Rocky Balboa nocauteia Ivan Drago. E aí, nessa altura do campeonato, a torcida já tá do lado do Rocky. Que era russa, né? A torcida russa tá do lado do Rocky, entendeu? E quando a luta termina, o Rocky vai, larga um discurso e fala que todo mundo pode mudar, que eles podem se respeitar, que eles podem ser amigos. O Rocky, basicamente, acaba com a União Soviética. O Rocky 4 faturou 300 milhões e é o filme da franquia que mais tem dinheiro. E eu até entendo isso. Na minha concepção, e o Léo acha que não faz sentido, é porque estavam vivendo aquela parada de Guerra Fria, eles já tinham muito medo... Cara, eu fico bolado com esses caras ali. Só sobem com a moto aqui e dão uma volta ali em cima e depois o Redense de novo. Coisa ridícula. Uma cara de bunda no chão, na moral. Pelo que essa guerra e que lodi uma hora ou outra, o filme se explora pra caramba dessa ideia. Também tem o Ivan Drago que é um ótimo vilão. Esse filme não foi muito bem nas críticas, mas é compreensível, né? Porque se vê tosse. Cara, esse filme aqui, o roteiro dele, a gente fala de roteiro safado. Esse aqui é um roteiro safado demais, porque ele é muito ruim. É horrível isso. Horrível. Ele é muito ruim. E ele é desse tamanhinho aqui, ó. E daí, como o Léo falou, ele fala, ih, rapaz, não vai dar uma hora em meia não, hein? Vamos colocar um monte de flashback, recapitulação do que aconteceu. Montagens musicais por toda a parte pra preencher o tempo, cara. Roubou do Paul, meu Deus. Roubou do Paul. Esse filme aqui, a gente adora, mas esse filme é muito ruim, velho. Esse filme aqui é ruimzão. Que? Ah, mano, na moral, não. Isso daí eu não concordo com você, Renan. Eu, assim, tá, vamos lá. Agora é a minha vez de falar a respeito desse filme. Eu gostei do filme pra caramba, principalmente da parte da luta aí, como vocês falaram, e eu concordo também. Cara, realmente teve essas partes ali, por exemplo, do robô. Eu também achei tosco. Mas falar que é ruim, cara, eu não posso dizer que o filme é ruim não, na moral. Porque, tipo, a questão aí do... Assim, isso daí é a minha concepção também. Posso estar errado, assim como vocês também podem estar errados, ou vice-versa. Pode estar certo, está certo. Mas, tipo, é... Cara, eles são lutadores. A gente nunca vai entender a cabeça de um lutador. De repente, essa seja a filosofia real de um lutador. Até na vida real mesmo. Isso daí, embora seja um filme, mas, de repente, na vida real, o cara que vive ali da luta, os caras não estão nem aí. Muitas das vezes... Pelo menos os antigos, eu não sei os de hoje. Entendeu? Porque os caras hoje, é só dinheiro. Mas, de repente, antigamente, é igual o futebol. Os caras vestiam a camisa de verdade. Não era igual a pouca vergonha que eu vejo que o cara fica cavando falta lá pra poder fazer... Pênalti. Então, assim, voltando pra luta. Eu falei futebol e eu luto ao mesmo tempo. Então, assim, não sei hoje, mas eu sei que, antigamente, os caras davam sangue, davam a camisa. Davam sangue. Davam a camisa, nada do jeito. Davam um sangue e vestiam a camisa, melhor dizendo. Entendeu? Então, assim, eu até entendo o porquê que o Rockwell não jogou a toalha. Por quê? Porque eu fiquei imaginando. Pô, o cara não fez isso porque se fosse o Apolo no lugar do Rockwell Boa, o Apolo lá, no caso, torcendo o Rockwell Boa lutando contra o Ivan Drago e o Ivan Drago massacrando ele, ele também não ia querer que jogasse a toalha. Eu acredito que, na hora, o Rockwell Boa pensou nisso, né? Como um lutador. Ele se pôs no lugar do Apollo Creed ali e ali deixou acontecer, infelizmente, ali, a fatalidade. Mas ele meio que se colocou no lugar do cara. Pô, se eu jogasse a toalha, o cara não quer ir me perdoar, sei lá, mas também, por outro lado, ele acabou perdendo o amigo, o Apolo Creed. Mas, enfim, é um negócio assim que não tem certo nem errado, tá ligado? Eu, particularmente, não acho que foi uma atitude completamente errada. É claro, embora tenha sido fatal, é claro, mas, cara, sei lá, é meio complicado falar isso porque, mano, é aquele tipo de escolha impossível de se fazer na hora, sabe? Quando você tá com aquela pressão ali toda em cima de você, você tem a chave da decisão pra você dar aquela reviravolta ali e mudar a situação tal, mas, cara, fica aquela pressão gigante em cima de você e você não sabe o que fazer, tá ligado? Então, eu não culpo o Rocky. Na moral, eu não culpo o Rocky porque realmente é uma opção a ser tomada que é quase impossível, mano, de dizer se é certo ou se é errado. Então, nem digo aqui que ele foi errado nisso daí. Então, cara, eu, como eu falei e repito, eu não achei o filme ruim, eu achei o filme muito bom num todo. Poderia ter sido melhor? Claro, poderia. essa questão dos flashbacks aí realmente, poderia ter colocado outras cenas, sei lá, mas, enfim, qual filme que não tem flashbacks, né? Mas é isso, né? Porque a imagem do Ivan Drago em frente com o Rocky ela é memorável e o Dolph Lampard é enorme e ele parece um armário nesse filme, ainda puseram o cabelo dele, tipo, do suco, pra ganhar mais uns, entendeu? Roubar mais uns 5 cm de altura. Ficou uns 2 metros aí nesse filme. Sempre me chamou a atenção que eles vão anunciar o peso dos lutadores e é tipo assim, no canto vermelho, Rock Balboa com 89 quilos, no canto azul, Dolph Lundgren com 130. Meu Deus, cara, como assim? O que que deixou essa luta acontecer? Cara, esse filme é muito ruim, mas ele é muito bom. A gente adora ele, tem a ver aqui, tem as musiquinhas, tem a batalha, tem a luta que é da hora, é só isso. A verdade é, quando a gente gosta, pode ser ruim que a gente deixe. É verdade, se fosse um filme que a gente não... Se fosse um Anjos da Noite 5, aqui, meu Deus, eu tava cagando em cima do filme, mas como é Rock 4, o filme é uma merda, mas ele é muito bom, também tem pontos positivos. Ah, cara, eu não falo que o filme é merda não, na moral. Tem um fotinho tua no espelho do banheiro? Eu não. Cara, tu me odeia assim, cara? Nossa. Ó, mas quando o Stallone lançou o primeiro corte desse filme, uma hora a mais. E aí os caras falaram, não, vamos cortar, vamos deixar o filme curtinho. Agora, em agosto de 2020, ele anunciou que quer lançar um Director's Cut de Rock 4. Ele vai pegar essa uma hora e não vai ter robô, ele já disse, hein? Se tiver no cinema, eu vou ver. Eu também. Fracasso nas críticas, mas muito sucesso na bilheteria, o pessoal falou assim, tá, vamos esperar um pouco mais pra fazer o Rock, porque daí a gente pode pensar mais numa continuação, fazer um roteiro um pouquinho melhor, e assim... Já vou adiantando antes dele falar do Rock 5, com esse foi o Rock que eu menos gostei. Já tô adiantando logo. Em 1990, surgiu o Rock 5, que tinha o roteiro do Sylvester Stallone, mas a direção do John Wilderson, o mesmo diretor do primeiro filme, voltou aqui, agora pra mostrar um Rock mais treinador e menos lutador. Rock, um treinador. Caraca, hein? Opa! Essa é a nossa chance. Eles tão botando esse meme toda hora, mano. Pois é, cara, depois da luta contra o Drago, o Rock volta pros Estados Unidos e é só tragédia. Ele descobre que ele tá com uma lesão cerebral que logo vai ser esquecida, mas guarda aí na sua memória. Antes ele teve um problema no olho, agora... Tá pra morrer. Tá pra morrer, precisa se aposentar. E qual seria o caminho natural? O Rock, o campeão, se aposentar e viver uma vida de boa com a grana que ele fez e tudo mais. investimentos, ele podia pedir uma aula pro Léo aqui que manda muito bem nisso. Porém, o que que aconteceu? Nosso amigo Pauly deu uma procuração pra contadora que dava pra ela a liberdade total pra fazer o que ela quisesse com os bens do Rock. E sabe o que que a contadora que eu falo é porque eu tô fazendo um paralelo com o Piuí. É um contador. É um contador. Sabe o que ele faz? Ele decide roubar tudo que é do Rock. O Rock está na pinda aí, mas não tem onde cair morto. Ele não roubou. Ele fez uma série de investimentos que não andei em nada. E sabe qual é o nome desse contador? Qual? Leonardo Pereira. Esse é otário, velho. Isso me lembra que a contadora do Piuí tem uma procuração que dá a ela plenos poderes pra assinar o que quiser. Fudeu. como se fosse nós. E eu vou dizer uma coisa. Eu tinha um sonho muito grande de ser rico, mas depois de ver esse filme aqui é tão fácil perder as contadoras. Nossa, pelo amor de Deus. Um dia pro outro o Rock perdeu tudo. Ah, mas pelo menos eu tenho... Não, não tem nada. Nada, nada. O contador investiu até as tênis que tu tá usando, cara. O cara perdeu tudo que ele tem que voltar pra Vila Délfia num pé de burro no bairro que ele morava. Não, ele perdeu tudo, 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 tudo. Não ficou nada. Nem as louças da casa dele. É, e ele volta pra lá. O pessoal quer que ele faça uma luta com um novo campeão que surgiu. O cara que é muito bom e tal. Só que o Rock tá meio com a própria cabeça que você levou um soco ao morro. E daí ele meio que não tá querendo lutar, entendeu? Ele quer ficar de boa. E aí o que ele vai fazer? Vai virar o treinador, cara. Ele vai pra academia que era do Mickey chega lá e diz assim cara, eu vou reabrir essa parada aqui que tá fechada desde a morte dele. Eu vou reabrir. Trocou os papéis de parede. Botou os papéis de parede bonitão, uma foto dele lá, reabriu e começou a treinar gurizada. Inclusive eu treinei lá. O Léo, quem não sabe, dois anos de boxe, quem era o professor? Rock Balboa. Por isso que ele ia matando. O outro é velho então, velho. Treinei lá durante dois anos e nesse meio tempo que o Rock abre a academia ele é abordado pelo Tomingão. Tomingão. O cara falou Ô, eu quero lutar. E daí eu, trata aqui moleque, deixa eu falar aqui com o gerente que eles conversam e o moleque fica lá atrás assim, sabe? É, quando é que eu vou falar? É, é, depois de muito tempo ele consegue... Ele consegue falar, vai mostrar pra ele como é que ele luta, só que o moleque tem muita raiva, entendeu? Ele não bate com classe. Aí vai subir e vai descer de novo. Cara, ó, eu vou dar play aqui. Não bate bonito, ele bate querendo matar o outro. E não pode, né? Luta tem que ter classe. Quê? E aí ele começa a treinar o Tomingão e o moleque é muito bom. Ele começa a ganhar todas as lutas. E é muita luta. Não, cara, moleque dois anos ganhou umas 40 lutas. É uma luta por semana e ele tá ganhando e no meio disso a grande treta é que o Rocky para de dar atenção pro filho dele pra dar atenção pro Tomingão. E o filho dele fica mordido, vai pra escola apanha dos moleques, rouba uma jaqueta dele, rouba o dinheiro do lanche e o moleque fica pensando caraca, meu pai não tá mais nem aí pra mim. E não tá mesmo porque o moleque é insuportável. O moleque é muito chato, o ator é muito ruim, o personagem é mal escrito, então eu até entendo o Rocky não dá uma importância pra ele, entendeu? Ah, o Rocky é aí que tá uma coisa engraçada, o Rocky tá muito bobão aqui. Ele tá cheio das piadas e tal, igual o Rocky 1 e daí eu não entendo muito bem o que que acontece na cabeça do Sylvester Stallone quando ele escreve esse filme. No primeiro filme ele faz o cara bobo, no segundo ele ainda é um pouco bobo, no terceiro ele vem no cassete, xizudo, agora já sabe fazer comercial, o cara bom e tal e aqui ele fala assim, um dia acabou ganhar dinheiro e alguém fala, meu, faz uns comercial e ele fala, mas eu não sei fazer comercial. Mas meu Deus, tu no início do terceiro filme tem um milhão de capa de revista que tu fez? É, mas aqui o Stallone perde completamente a mão no Rocky, completamente, porque pra ver, todo o drama desse filme não faz sentido, o Stallone não, o Rocky não dá atenção pro filho dele não faz sentido, não é o Rocky Balboa, o Rocky Balboa daria atenção pro filho dele, só que nesse filme aqui ele esquece completamente disso, ele só dá atenção e eles trazem de novo o Mickey aqui pra fazer umas cenas dele falando com o Stallone e tal, trouxeram um ator de novo, mais velho, claro, porque passou 300 anos e daí eles fazem todo um segmento que ele ganhou o colar do verdadeiro Rocky Marciano, mas porra, ele nunca foi relevante no filme e agora é. Um monte de coisas esquecidas completamente e aí a gente volta pra história central que é o Rocky treina o Tomigão, o Tomigão vai ficando melhor, só que quanto melhor ele fica, mais ele se incomoda por ficar sempre a sombra do Rocky Balboa, ele é sempre o pupilo do Rocky Balboa. Os jornais eles não chamam o moleque de Tomigão, eles chamam de o robô de Rocky, o filho do Rocky, o clone do Rocky. E aí ele começa a se incomodar com isso e o Rocky Balboa não deixa ele disputar o título, ele diz assim, não, vai, já ganhou só 95 lutas, vamos ganhar mais umas 130 daí a gente disputa o título. Mas aí o empresário do atual campeão chega no avenido e ele fala, olha essa ruiva que eu tenho aqui, essa ruiva da hora, vai gostar dessa aqui, olha esse carro aqui, opa, e daí ele convence o cara a trocar de lado. E o cara até tem todo o diálogo com o Rocky que ele fala assim, ó, ou tu me treina e ele vai ser meu gerente ou nem preciso do teu treino também. E o Stallone tava com tanta preguiça de escrever esse diálogo, esse roteiro é tão merda que o diálogo é o cara, a mulher começa a cobrar ele porque eles têm que sair, eles estão tipo atrasados, eles estão tipo atrasados, entendeu? Quatro vezes, temos que ir às dez. Temos que ir às dez. It's almost ten. E aí o diálogo e aí a gente fala assim, não, mas ou tu me treina ou, então o que, cara, o ônibus vai passar, velho, vai, o Rocky, não vai dar, meu, o ônibus tá lá, valeu, falou, tamo neto, entendeu? Deu preguiça de escrever. Foda-se! Cara, é ridículo. E daí ele vai pra luta contra o campeão, o Rocky assiste pela televisão essa luta e ele torce pelo Tommy Gunn porque entra o Rocky do bem também, tem o coração bom. Enquanto isso, ele também tá meio que voltando a ser amigo do filho dele, ele tendo uma relação linda e tal. É, como ele perdeu o Tommy Gunn, ele tem que recorrer ao mala do filho dele, é o que sobrou, né? É, mas ainda assim ele gosta do Tommy Gunn e torce pra ele na luta porque olha só, Tommy Gunn vence e é o novo campeão. só que é aquele lance, né? Porque o campeão também era agenciado por esse mesmo empresário que agora agencia o Tommy Gunn. Então o pessoal começou a falar ah, isso foi combinado e tal, essa luta não tem valor. Ah, e outra, né? O título, o Rocky nunca perdeu o título porque ele se aposentou, então o título dele ficou vago, mas ele não perdeu. E aí os caras começam assim, ah, pá, pra tu se provar alguém, Tommy Gunn, tu precisa vencer um verdadeiro campeão. E quem é esse campeão? Rocky Balboa. Rocky Balboa. Tipo assim, eu particularmente, como eu falei, eu não gostei muito desse filme aí, tá? Pô, essas motos estão acabando comigo hoje. Eu particularmente não gostei muito desse filme assim, do desenvolvimento dele, tá? Pra mim, o melhor pra mim ainda até hoje foi o 4, tá? Mas assim, a parte que eu gostei nesse filme foi tipo, eu achei mó sacanagem desse Tommy Gunn no caso, quando ele ganhou o título, que ao invés de ele dar os créditos pro Rocky Balboa, ele tipo, deu crédito pra outro cara, aquele negão lá, que é um empresário lá. Eu fiquei muito bolado, e aí quando chegou na parte final do Rocky Balboa lutando contra ele, eu já achei maneiro essa parte, porque meio que botou ali a raiva dele lá pra descontar no garoto lá o que, a engraxedão dele, por assim dizer. Então assim, a parte da luta até que eu achei interessante, porque saiu daquela parte de boxe, tá ligado? Foi tipo uma luta de rua mesmo. Mas essa parte até que eu gostei, foi uma parte melhorzinha, não vou dizer que foi a melhor cena de luta também, que não foi, mas foi uma parte que eu gostei do filme. Dá pra ser sincero, essa parada do Rocky deixar de ser um lutador, virar um treinador e tal, era uma ideia muito boa que poderia ser bem explorada, tanto é que você vai ver isso ser explorado lá no Creed, mas esse filme aqui em específico não consegue usar essa ideia, porque eles não conseguem tipo fazer o Rocky ser um treinador crível, sabe? Eles mudam muito a personalidade dele e ele tipo, tu não confia no cara, tá ligado? Ele não vira, é porque a gente imagina que o Rocky virando um treinador, ele vai ser um mentor por tudo que ele passou e aprendeu. E aqui ele não tem nada de mentor, ele é um imbecil que fica treinando o cara e se empolga com o cara dando soco. Tudo que eu não imagino é o Rocky empolgado com o cara dando soco. Exatamente. Não tem nada a ver com o personagem. Ele tem que ser o lance das frases, ele vivenciou tantas coisas, entendeu? Ele teria que fazer aquilo ali que ele vai fazer lá na frente. Ele não é um gênio, mas ele virou um sábio e aqui ele não tem sabedoria nenhuma. É, esse filme aqui ele é bem mais fraco, o 4 ele já é bem abaixo dos outros, mas aqui a queda é mais brusca, né? Nossa, aqui é um nocaute. No final das contas, depois de tanto buzinar no ouvido do Tommy Gunn, o moleque fala assim, ah, então vocês querem que eu bata no Rocky? Beleza, então eu vou lá bater nele. Ele vai até o bar que o Stallone tá, o Rocky babou tava bebendo as biritas e ele fala, ô, deve ser que eu vou dar um soco. E aí ele fala, não, tá louco, e eles começam uma briga que, cara, é realmente ali o John Vision tava louco de bala, porque essa cena começa a ter uns zoos que vai e volta e daí começa uma briga na cidade inteira, tá ligado? Quebrando lata de lixo, jogando tijolo, gente caindo, gente escorregando, meu Deus do céu. Não, e é muito burro isso, né? Porque o Tommy Gunn tá tentando desafiar o Rocky, o Rocky não quer. Aí eles pegam uma equipe de TV e vão encontrar o Rocky na rua e ali, no meio dessa treta toda, o Rocky diz, não, não vou brigar, sai daqui, merda. Mas aí o Tommy Gunn acerta um soco no Pauly e isso aí desencadeia toda uma briga de rua que já não é mais boxe. Aqui já virou MMA, porque o Rocky ergue o Tommy Gunn e joga pro lado e joga pra baixo. Aí o Rocky joga o Tommy Gunn e o Tommy Gunn fica no chão e fala, agora acabou, né? Não, acabou que ele vem, quebra. Aí o Rocky cai, aí o Rocky levanta, aí o Tommy... E o Rocky dessa vez não tem a Adrian ali fazendo assim, só tem o filho dele. Não, entra lá em casa fazendo pastel e daí o que acontece? O moleque vai lá, grita e fala, bate nele, pai! Pai, dá uma coisa, embagaguda de merda! Ele roubou meu quarto! Ele fala isso, eu juro por Deus. Eu lembro disso. Ele roubou meu quarto. Eu lembro. Ele roubou meu quarto! No fim das contas, o Rocky dá um pau no Tommy Gunn, deixa ele caído, a TV pega tudo aquilo ali e pra fechar com chave de bosta, o Rocky ainda bate no empresário, que diz que vai processar ele, mas o Rocky diz, ah, eu não tenho nada mesmo! A minha contadora levou até minhas meias, então eu vou bater. Rocky V ainda teve uma bilheteria boa, porque se tem esse nome, então vai levar a gente pro cinema. Mas é um filme bem pior e as críticas perceberam isso. E é triste, cara. É triste porque, pra ser sincero, até esse quinto filme aqui é um declínio. Porque eu acho que o primeiro filme ele é muito bom. O segundo filme ele é bom, só que ele é ainda mais divertido que o primeiro. O terceiro ele já tem umas coisas que meio, mas eu gosto. Agora o quarto é idiota demais, e esse aqui é ruim. Tá ligado? É uma escadinha que vai assim, uh, uh. Esse filme aqui é muito, mas é muito fraquinho, cara, e pra mim o que mais me incomoda é ver essa desconstrução do Rocky. É ver o Rocky como um pai ausente, que não tem nada a ver, entendeu? É verdade. É o Rocky brigando na rua, que não tem nada a ver. É tipo assim, eles pegaram a essência do personagem e falaram assim, como que a gente pode cagar tudo num roteiro só? É realmente, o Rocky Balboa ele é muito família, ele preza muito a família, o esposo, o filho, e ver ele dessa forma assim, dando mais valor pra um cara desconhecido do que pra própria família, realmente foi, foi bem chato de se ver. Como eu falei e repito, a luta eu achei interessante, mas num todo assim, não foi um bom filme mesmo. Meteu o rabo no roteiro e fez essa porcaria. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Sylvester Stallone falou algumas vezes que o quinto filme pra ele era bem fraquinho, assim, quando ele vai elencar os filmes que ele gosta de rock, ele sempre coloca o rock 5 lá no chão, que ele realmente não curtiu e não achava que era um final digno, tanto é que passou alguns anos, algumas ideias foram surgindo e aquele lance que a gente falou de como parece que esses filmes meio que são a vida dele, tá ligado? Porque nesse período aqui, o Stallone tava mais velho, ele tava com a cara amassada e tal, ele não fazia mais filme, tá ligado? Ele tava ali. Ele era uma estrela decadente tal qual o rock ficou, o Stallone ali no início dos anos 2000 ele não tava mais nos holofotes, né, cara? E daí, cara, isso tudo mudou quando em 2006 foi lançado Rock Balboa. E esse daí eu gostei também pra caramba, tinha muito maneiro. com o roteiro e direção de Rock Balboa... Tu ri de mim, tu cai na mesa. Eu fiquei confundindo os personagens, rapaz. Com o roteiro e direção de Sylvester Stallone, Rock Balboa é o retorno da saga ao drama, cara. Porque aqui a gente vê o Rock já mais maduro, passando por uma nova fase da vida dele, na qual a Adrian está morta. Ela faleceu há mais ou menos 4 anos devido a um câncer, e agora o Rock Balboa vive tocando seu restaurante, o Adrian's, nomeado em homenagem à esposa. E é ali dentro que basicamente ele passa a vida dele. É ali que ele compartilha as histórias dos velhos tempos de guerra, é ali que os clientes vão pra ver o Rock Balboa, entendeu? A vida dele meio que se resumiu àquele restaurante. E ele é um velho, tá ligado? Ele é um velho, pô. Ele tá lá na casa dos 60 anos, ele acorda, toma os ovinhos dele, faz umas duas, três barras, vai pro trabalho. É muito, sabe... É bizarro isso. Pode parecer idiotice. Mas quando eu vejo ele atuando ali como o Rock Balboa, não me parece um personagem, sabe? Parece alguém que eu conheço mesmo, sabe? Parece um meu tio, meu avô, meu pai, sei lá, sabe? É, isso é muito doido, né? Porque a gente viu esse personagem, o Rock, se desenvolver na nossa frente, assim. E aqui a gente chega num ponto em que ele tá tão próximo da gente, porque a vida dele... Eu lembro que tem no terceiro ou no quarto filme, tem um momento em que ele fala pro Apolo, Apolo, tu não tem que se arriscar, porque a gente tá virando pessoas comuns. E aqui o Rock virou uma pessoa comum, cara. É, realmente. E aí ele tem todo um drama com o filho dele, porque o filho dele não se sente bem no lugar onde ele trabalha. Ele também ainda carrega aquela sombra que o pai dele, putz, era um cara, um astro, um mito do boxe, entendeu? Então quando eles olham pro moleque, eles não olham o Robert Balboa, eles olham o filho do Rock Balboa. É, e aí o Rock não só perdeu a esposa, como ele nunca conseguiu se aproximar de verdade desse filho dele, que tá sempre distante, tentando fugir dessa conexão que ele tem com o pai, né, cara? E o Rock sofre muito por conta disso. Caraca, mano, hoje tá brabo, mano. Caraca, eu deixo pra gravar de noite, pra não pensar, a merda fica subindo de mão toda hora pra cima e pra baixo, não sei pra quê, mano. Que saco. O filme aqui, ele é bom, tá? Ele é um filme bem bom, e comparado aos outros, ele é bem bom mesmo, tá ligado? Lembrar que teve o 5 aqui, ele foi um avanço bem considerável. Só que ele ainda tem alguns defeitos. Por exemplo, eles inserem alguns personagens secundários que é pra ter diálogos com o Rock e tal, só que não funciona muito bem, né? Tem aquela Maria que ele expulsou lá no primeiro filme, mandou ela ir pra casa, que ela tava na rua, e essa personagem agora é relevante, trabalha num bar, e ele começa a ajudar ela, ajudar o filho dela. É, o filho dela entra na jogada, e aí o Stallone vira meio que a figura paterna dele. Mas é um negócio que dura 20 minutos e depois tchau pro filho dela. Ela ainda se mantém até o fim do filme como uma amizade dele, depois ela vai trabalhar no Agents também, né? Mas é super distante, assim. E aqui tem o retorno do Pauli, né? E daí é bom. E aqui o Pauli tá bem, cara. O Pauli aqui também tá decadente, tá na bebida, acaba sendo demitido, né? E aí eles, o Rock e o Pauli acabam se juntando ali, meio que repazendo a amizade que eles tinham lá no começo. Cara, e é uma amizade bonita porque eles são dois velhos ranzins, e eles, o Pauli só reclama de tudo, mas o Rock ainda é um cara meio esperançoso e tal. Só que, cara, ele tem alguma coisa dentro do Rock, alguma coisa que ele não conseguiu expulsar ainda, um mal que ele tá ali preso, e ele não sabe como é que ele vai se livrar daquilo e ficar bem. E daí o Pauli fala, ah, meu, é porque ele morreu, tu nunca vai conseguir superar isso e tal. Mas ele acha que... Tá vivendo no passado, né? Ele fala pro Rock. Exatamente, mas ele acha que é outra coisa ainda, né? Enquanto o Rock Balboa vive essa vidinha pacata, o campeão dos pesos pesados, Maison Dixon, sofre porque, cara, ele é campeão, mas ele nunca teve um grande adversário, entendeu? Ele é campeão, ele vive enfrentando uns caras que, obviamente, ele vai ganhar. E aí ele não tem uma fama boa, as pessoas dizem que ele é, pá, ele é um campeão, só porque realmente não tem ninguém bom, entendeu? Então ele acaba sendo sempre o campeão. E aí tem um canal de TV que faz uma simulação virtual de como seria uma luta entre o Maison Dixon e o Rock Balboa. O Rock Balboa é jovem, obviamente, não velho, né? E nessa simulação diz que o Rock venceria o Dixon por nocaute. E ali, cara, isso daí serve como um gatilho pros dois, né, cara? Serve como um gatilho pro Rock, que então decide assim, cara, quer saber? Eu vou voltar a lutar. Não pra ganhar o título, porque ele decide voltar meio de boa, pra fazer umas lutinhas, né? Mas ele decide voltar e o Maison Dixon vê a parada com outros olhos, né? É, só que daí aquela mesma coisa que a gente já comentou no primeiro filme. Faz sentido? Mais ou menos, né? Aqui ainda faz um pouquinho mais, porque eles dizem que o Maison Dixon conseguiria algum respeito, algum carinho se ele vencesse o Rock. Mas eu acho difícil, né, cara? Porque o Rock já tá numa idade muito avançada. É, no filme mesmo eles chegam a falar sobre isso, né? Dizendo que... Ah, tem até um repórter que faz uma pergunta lá, cara, se você venceu o Rock Bobô, você vai ser conhecido por bater num velho. E se você perder, você vai ser conhecido como quem perdeu por um velho. Tipo, ele tava nesse dilema, tá ligado? Então, independente se ele vencesse a luta ou se ele perdesse, ele ainda ia ser uma piada, por assim dizer. Cara, a gente... Ele até fala isso num momento do filme, assim, peraí, mas o que que tu vai ter a ganhar com essa luta? Se tu ganhar dele, tu bateu num velho. Se tu perder, tu perdeu pra um velho. Entendeu? É uma parada que tu fica assim, tá, e tal, mas... Meu, é aquela velha história. Mas a gente acaba passando um paninho, né? Porque as cenas são emocionantes e tal. E aí ele começa nessa parada que ele quer entrar na luta, o pessoal não quer deixar porque ele tá velho, ele faz os exames, ele passa nos exames médicos. Mas peraí, como é que ele passou no exames médicos se ele tinha aquele problema na cabeça? Não falo. Mas depois de... Só deixa acontecer, irmão. Deixa acontecer naturalmente. Caraca. O monte de chorar ele acaba conseguindo um aval e vai lutar. E daí quando eles anunciam na televisão que vai ter uma luta do Mason Dixon contra o Rock Balboa e o filho dele vê isso na televisão e fala, meu pai tá doido. Tá de palhaçada comigo, pai. Pelo amor de Deus, né, pai? Ele vai lá e fala assim, olha, eu sempre fui uma sombra de ti, nunca deu certo pra mim na minha vida e agora tu faz isso aqui pra me envergonhar. Me deixa brilhar, cara. É, para de querer roubar o estrelato de mim, eu quero ter minha chance agora. Ele fala pro pai. Eu sou o Gohan, você é o Goku, já tava na hora de tentar morto o Goku. Eu que sou o Gohan tenho que ser o protagonista dessa merda agora, cacete. É basicamente isso, entendeu? E nesse momento, tem o que? O melhor discurso da história do cinema? Cara, o Rocky dá um discurso pro filho dele que eu juro, todos os coaches gostariam de algum dia conseguir falar 50% do que ele falou, assim. Todo mundo que é coach! De motivação, de inspiração, de lições de vida. Cara, é um discurso muito foda, velho. E não é só um discurso tipo do Rocky pro filho dele. É um discurso do Stallone pra gente, entendeu? Pra gente que acompanhou toda essa saga, toda a história dele, dele derrubar, dele levantar e dele continuar, entendeu? Cara, isso é lindo, velho. Nossa, cara, chega a dar repio, mano. Nossa. E é um discurso do Stallone para o Stallone também, né, cara? Porque assim, se o drama já foi forçado em outros filmes, cara, aqui ele é muito natural. É sério. O Stallone diz que ele falou durante muito tempo, hoje ele já tem um discurso um pouco diferente, mas ele falava que o Rocky não era inspirado na história dele, nem nada, mas cara, isso aqui não é o Rocky falando, é o Stallone, velho. É o Stallone. E é por isso que esse personagem e esse ator se confundem tanto, sabe? Porque realmente é um cara em decadência, é um lutador aposentado e as coisas se misturam, tá ligado? É ele falando, é ele falando que a vida é o oponente que ele tem, entendeu? E depois desse tapa de realidade que o filho dele sofre, o filho dele pensa, pô, eu sou um merda, o que eu tô falando, né? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Ele decide ajudar o pai dele e se demite do trabalho e os dois começam a treinar junto e cara, não dá. Não dá, não dá, não dá, eu já tava chorando pra caramba, mas quando eu vejo essas coisas, meu Deus do céu, eu não aguento. E o Duke, o ex-treinador do Apollo fala, né, assim, cara, é o seguinte, tu precisa de velocidade pra vencer a luta, tu não tem velocidade, teu corpo tá uma merda, tá acabado, então nós só vamos treinar pra tu ser forte e conseguir acertar um soco ou outro, mas que seja assim uma porrada pra derrubar o... E ele levantando supinão com 40 quilos, agachando com 200, caraca, isso é lindo, é lindo, né, cara? Cara, é uma máquina, na moral, cara. É lindo, muito bonito. E tem uma coisa muito legal nesse filme, cara, que é durante todo ele, o Gonna Fly, o tema, ele é trabalhado de uma maneira mais lenta, mas conforme o rock vai se erguendo, vai acelerando, acelerando, e quando chega no treino a música estoura e a gente fica, caraca, mata esse cara, mata esse danado. E vou dizer uma coisa, cara, poucas músicas na história do cinema tem o poder que essa música tem, que ela toca, velho, e tu não tem, tu não tem, na hora, tu se arrepia, tu fica empolgado, tu fica emocionado e cara, é muito foda isso, velho. Eu já tô com vontade de assistir de novo o Rock 6, eu já baixei o Rock 4, na verdade, na Netflix mesmo, tem como baixar, né, pra assistir no celular, ou de repente eu vou assistir na televisão mesmo e vou pular pro 6 mesmo, na moral, deu vontade. Tá louco, mano. Aí. Brabo demais. Ele vai pra luta, o Mason chega pro Rock e fala assim, ó, tu bate fraquinho, porque se tu bater forte, eu vou te destruir. A gente fala assim, vai lá, bate forte, bate forte. Por favor. Vagabundo. E eles começam a luta e a gente meio que vê que o Rock tá meio velho, né? É, o Rock tá acabado, ele tem dificuldades, é mentido. Sim, ele tá velho, mas ele tá com um físico legal. Ah não, a dedicação do Stallone pra se preparar fisicamente pro papel é impressionante. Pô, o cara tá com 60 anos, tá com um físico muito... A gente não vai chegar com 60 anos assim, a gente não chega hoje, sim. Mas o Stallone tá lá, vivo, em forma, e essa luta, cara, ela é muito legal, porque os dois se batem, se batem, se batem, e ninguém é nocauteado. A luta chega no fim, estão os dois em pé ali, e quando acaba a luta, o Rock vibra. Porque aquele lance, ele não queria vencer. O Rock não era a história do melhor, do mais habilidoso, lutador da história. Não, era do cara que não desistia, do cara que apanhava e levantava. Isso aqui que é o Rock Bobô, entendeu? E nesse filme aqui, eles respeitam isso. No sexto filme, eles conseguem voltar pra esse lance, dele não ser o melhor lutador do mundo, e de ser o cara que não desiste, tá ligado? Eles conseguem trazer de volta a essência, e ainda por cima, acrescentar novas camadas nesse personagem. Porque agora ele virou o mentor, agora ele tem... Ele bota isso em prática, ele não tem alguém que ele tá treinando. Mas a gente percebe que ele amadureceu, entendeu? Ele fala com o filho, e aqui no final, quando a luta acaba, ele abraça todo mundo, ele não quer nem saber do resultado da luta, porque, cara, o que importa pra ele, não é o fato de o Dixon ter ganhado por decisão dividida. O que importa pra ele, é que ele venceu a vida mais uma vez. É, e aí, cara, no primeiro filme, quando ele ganha lá no segundo, ele fala que ele conseguiu, sabe? Ele conseguiu, ele fala, E aqui no final, ele fala, Tipo, nós conseguimos. E é muito da hora, porque mesmo não estando no filme, a Adrian consegue ser respeitada o tempo inteiro, tá ligado? Ela é a força motriz que faz ele não desistir, tá ligado? Cara, esse filme é muito bonito. Eu olhei esse filme ontem, nós estamos gravando agora, e, cara, final do filme foi uma choradeira. Não, esse filme não tem como assistir sem chorar. Rock e Balboa foi um sucesso de bilheteria maior do que esperavam, e as críticas avaliaram ele positivamente. E, cara, eu vou dizer, esse filme aqui é um presente. Esse filme é um presente. E esse sexto aqui finaliza de uma maneira que, cara, é lindo. Eu vou chorar aqui agora. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Cara, porque isso aqui é maravilhoso, cara, e isso é muito real, assim, o lance de chorar, sabe? Escrevendo o roteiro, assistindo os filmes, editando depois, cara, a gente chora com o rock e Balboa. Porque o rock, pra nós, e eu acredito que pra boa parte dos fãs, não é uma parada sobre o filme, entendeu? Não é, cara, é uma parada de vida. Isso é sério, velho. O rock ensina algumas coisas de vida, e a gente vê ele ali vivenciando. Cara, a gente traz isso pra nossa realidade, tá ligado? O rock, eu sempre brinco nos meus stories, em todo lugar, que o rock é como se fosse um pai pra mim. Mas é muito real, velho. É muito real, tá ligado? Realmente. Eu não tive uma figura paterna, e acho que o que o cinema me ofereceu com o rock e Balboa, é uma parada que é incrível, eu sou muito grato por ter acompanhado tudo isso. E é bizarro, né? Porque tu falou, não é só o filme, tá ligado? É uma mescla do filme em si, das cenas, e de como isso encaixa na tua vida. E esse aqui teria sido o final perfeito desse personagem. Mas ele voltou depois disso, e a gente vai ver no próximo vídeo dessa saga, como que o rock e Balboa fez eu e o Miguel chorar mais vezes ainda. Cara, na boa, a gente não vai dar spoiler, mas foi uma choradeira. Foi, muito choro. Então, me dizer isso, esse daí foi o canal do PeeWee, falando sobre o filme que eu adoro, de paixão. Cara, eu gostei muito, eu só não concordei com eles da parte aqui do rock e Balboa 4. Como eu falei pra vocês, pra mim, esse filme foi o melhor no quesito luta, tá? Não vou dizer também que foi o melhor filme de todos, mas eu gostei muito, tá? Do rock e Balboa 4. Não vou dizer em nenhum momento aqui que foi uma merda, de jeito nenhum, não foi, tá bom? Mas realmente, cara, esse rock 6 aqui, cara, é, eu tinha falado antes de fazer esse vídeo, não, o rock e Balboa é o melhor, o rock e Balboa 4 é o melhor de todos. Mas não, depois de lembrar do 6, cara, realmente é uma coisa bem mais realista, e assim, mais pra nossa vida, tá ligado? Então, mano, realmente, rock e Balboa 6, fechou com chave de ouro. A saga da parte do rock e Balboa lutador, eu tô dizendo, né? Que depois vai vir o filho do Apollo Creed e tal, embora, né, o rock e Balboa esteja por ali, mas ele vai estar mais como treinador agora e tal, mas até o 6, rock e Balboa, mano, na moral, é muito bom, cara, de boa. Eu espero que vocês tenham curtido aí meus comentários, o meu react, o link desse vídeo vai estar na descrição do vídeo, e bota também nos comentários o que vocês acham desse filme, caso vocês tenham assistido. Se vocês não assistiram, mano, na moral, eu insisto, de coração, que vocês vejam esse filme, desde o primeiro até o último, até o Creed 2, que eu vi recentemente, que eu não tinha visto ainda, mas que também é muito bom, pra mim foi melhor do que o primeiro Creed, dessa saga aí. Então é isso, muito obrigado a todos, eu vou ficando por aqui, aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Estão olhando o que? Se inscrevam logo aqui, ou vocês acham que, são haters o suficiente, para não gostar do negão, querem me jogar minha faca? Exatamente. E aí Alexandre Maria! Aaaaaaah!